Nós vamos falar sobre gatos, porque hoje tem muita gente optando pelos gatinhos como bicho de estimação, gente que mora em apartamento. Aliás, tem gente até dizendo assim, será que o gato vai desbancar o cão e se tornar o melhor amigo do homem? Nós vamos ter uma reportagem especial, esse gatinho que você está vendo é uma gatinha, também tem uma gatinha no colo da Ana, já assumiu ou não? Não, ela está passeando. Ih, já está passeando aí. Essa branquinha aqui, Brito, é a bonita e a que está passeando pelo estúdio lá atrás é a Lolita, ela adorou o estúdio, aliás. A câmera está tentando encontrar a Lolita aí, está atrás da escada, aquela loucura, está lá ela, está lá a Lolita. Olha ela passeando. Essas duas gatas que você acabou de ver, está vendo agora, foram colocadas aqui no programa hoje e elas estão assim à disposição para quem quiser adotá-las. Tem uma ONG que vai receber os pedidos, daqui a pouco a gente vai anunciar tudo isso, vamos receber aqui criadores no programa de hoje. Teremos várias gatinhas, além da Cris Flores e da Ana Hickman, que são duas gatas maravilhosas, teremos bichanos aqui. Essa é a gatinha bonita, é linda não? É muito, a outra que entrega a minha ficha, a Lolita. Ela quer o leite, isso sim. Ah, que ótimo. Olha a Lolita aqui, ó, debaixo do sofá, fazendo a maior festa, já deu uma unhada na Ana Hickman. Não, mas ela está brincando, Brito, ela está adorando o estúdio. Essas duas gatinhas, hoje você pode inclusive entrar em contato com uma ONG, depois eu vou dar o telefone, o site, tudo direitinho, porque elas estão aptas para adoção. A gente vai apresentar uma reportagem. É, a Lolita é esperta, arisca mesmo, hein? Nós vamos saber se é verdade essa história de que o gato está desbancando o cachorro dentro de casa. Seria o gato hoje, ou talvez um futuro não muito distante, o substituto do cão? Será ele, o gato, o melhor amigo do homem? Nós vamos saber daqui a pouco numa reportagem especial. Vamos receber aqui criadores, os bichanos e seus donos, a Ana Hickman com a sua Lolita, que já fez a Ana Hickman ali. Olha a situação, ela está adorando.